Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anselmo do canal Anselmo Arte de Reciclagem e estamos aqui mais uma vez para trazer aí mais um trabalho com reciclagem para vocês. E o trabalho de hoje, vamos estar usando aí essa caixinha aí de leite condensado, que muitas das vezes nós usamos para fazer a nossa sobremesa aí e jogamos fora. E eu vou trazer aqui uma ideia bem interessante aqui, que veio aqui na minha mente e vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos estar aqui, ela já está lavadinha aqui, seca, vamos recortar, tirar essa parte aqui de cima dela, deixando ela aqui desse jeito. Aqui agora eu vou usar um adesivo, mas vocês podem estar usando aí o EVA, podem estar usando papel de presente e estar colando. Eu vou usar esse adesivo porque eu já tenho ele aqui há muito tempo aqui em casa. Eu vou estar utilizando aí esse papel adesivo, mas, quando eu forrar a caixa aí, fica a critério aí de vocês. Vamos estar aqui forrando a nossa caixa. Desde já, eu peço aí a vocês que estão assistindo um dos vídeos aí, que se inscrevam aí no canal. Deixem lá nos comentários, compartilhem os vídeos aí com os amigos, nas redes sociais. Deixem lá nos comentários. Não tem muito segredo para forrar aqui a nossa caixinha não. E aí ... ... Se vocês for fazer com papel presente aí, é só usar a cola branca e colar todo o papel aí em volta aí da caixinha. Esse adesivo aqui eu ganhei faz muito tempo, nunca usei. Como não tinha aqui papel de presente aqui, que eu sempre guardo, mas usei bastante lá em São Paulo, e o que eu tenho aqui é do tema natalino, aqui agora vamos estar fazendo aqui, desse jeito, vamos estar dando dois furos aqui. Vamos pegar um pedaço de fita aqui de cetim. A cor da preferência também de vocês. Eu não tenho, meu perfurador também quebrou, eu usei esse daqui, mas vocês podem usar aí um perfurador. Então, vamos pegar um pedaço de fita aqui. E aí, vocês querem presentear alguém, não tem como comprar uma caixinha? Aí é só fazer aí, ó, com caixa de leite condensado aí. Fica muito linda. Ó, esse foi o trabalho de hoje aí, um grande abraço. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho aí de hoje. Olha como ficou a nossa caixinha aí, ó. Pra você colocar aí um presente aí, uma joia, e presentear. Pode fazer com a caixa maior também. Se eu for só uma sugestão, uma ideia aí pra vocês, olha como ficou. Muito linda aí. Vocês podem estar fazendo a embalagem de presente, até mesmo estar vendendo. Um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo aí.